A dois meses, os brasileiros tomaram as ruas para protestar contra a corrupção. Em Manaus, um ato público reuniu 100 mil pessoas. Em resposta a todos os protestos realizados no Brasil, a presidente Dilma decidiu executar a reforma política como consulta popular, que será feita por meio de referendos e plebiscitos, previsto no artigo 14 da Constituição Federal e regulamentados pela Lei nº 9.709,98. A principal diferença entre os dois é que o plebiscito é convocado e aplicado antes da criação do ato legislativo, ou administrativo, e visa a aprovação de uma lei a ser criada. Já o referendo é aplicado a partir da expedição de decreto legislativo no Senado ou na Câmara dos Deputados. Para participar, é necessário ser cadastrado como eleitor. O portal D24AM foi às ruas perguntar se o plebiscito proposto pela presidente Dilma irá solucionar os problemas do Brasil. Eu acho que no atual contexto, ela está usando para manipular a opinião pública. Se fosse em outros contextos, se fosse em outros tempos, ela poderia até dar certo, mas agora eu não acho não. Porque o plebiscito vai ajudar a parar esses manifestos que estão ocorrendo ultimamente e vai ajudar a saber, vai ter uma melhoria em relação ao assunto. Eu acho que a nossa Constituição é uma Constituição muito antiga. Já mudou muito da última reforma, da última alteração, nos dias atuais. E tem que ser feita uma reforma política para tirar quem não está fazendo nada e quem está fazendo. Eu acho que a responsabilidade não deve ficar toda em cima do povo, deve ficar mais em cima justamente das pessoas que o povo botou no poder. É para isso que serve a democracia. O povo escolhe não as leis, mas as pessoas que fazem e que são obrigadas a fazer valer essas leis. Então, eu acho que um plebiscito não seria a melhor forma de fazer essa reforma política no país. E dos diretos já em 84, participei do impeachment do presidente Collor em 91 e 92, e isso um pouco mais de perto. Mas só que essas manifestações agora estão corretas, feitas por jovens, de uma geração anterior à minha, perfeita. Só que houve um erro nisso tudo. Número um, deixaram que se infiltrassem baderneiros na ação, estragando todinho uma premissa inicial muito pura de mudanças. E número dois, o movimento já entrou para a geladeira, esfriou totalmente.